Oi pessoal, pode ser esse do Ron Scrippers? Olha a pergunta dele, que os novos níveis são usados todos assim. Eu esqueci de botar o volume. Mas eu tava com dificuldade. Eu tô com medo que a gente vai passando. Eu vou ligar uma coisa aqui. Nossa, gente. Nossa. Nossa, gente. Eu tô com medo de me desculpar. Eu tô com medo de me desculpar. Uh. Não, não. Eu tô com medo de me desculpar. Eu tô com medo. Que me desculpar oばい. Mas na Victoria. Então vocês vão pegar olha os maus. Eu vou usar a maxi. e movemos um chiquinho para que as pessoas caíssem eu vou deixar a cozinha com um tacário eu não sei o que é que eu pensei eu não estou com duas estrelas quatro estrelas de janeiro eu não estou com mais do céu eu acho que eu tenho que comer até pipa não sei o que eu vou fazer essa mágica não sei o que é isso não creio não creio não creio já de cá conseguimos foi muito rápido foi muito rápido mas a gente não está com as telas não acredito que eu acredito que vai acontecer na minha vida por Deus eu faço isso meu Deus vai ser difícil vocês vão conseguir só com essa patinha que conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir essa ideia essa coisa mais não dá coisa estranha não dá para descer e não dá para descer o que é que eu amo essa parte eu vou fazer aqui o que é que faz Eu não quero desistir, mas não deu dinheiro, meu Deus, perdi, você consegue comprar pontos Eu não quero desistir, porque a gente não conseguiu ir comprando, isso é uma pena Porque não temos dinheiro, né? Cuidemos uma vida, sacanagem, cuidemos de ter a culpa da Pipa Não tem nada para ajudar a gente A gente consegue, né? Passar desse nível, senão eu nunca saí Não vai continuar, continuar Mente, meus filhos Meu Deus, por que a Terra está aqui em nível? Não, só por que, sabe isso? Eu não quero comer Eu vou jogar um bloco Eu não quero fazer isso com a gente, eu não estou nem gostando Eu quero um raio de luz agora Eu vou jogar um bloco Eu vou jogar um bloco Eu vou jogar um bloco Eu falo 동ente Eu vou jogar um bloco Então, eu vou jogar um bloco Eu vou jogar um bloco E aí Só que eu passei aqui em nível e não consegui passar do outro E aí tem dificativos Se a gente não consegue passar E agora só duas vidas Se a gente não consegue passar dessas duas Daí vai, 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 vai com certeza vai ter seis partes é uma menina não dá pra procurar um biscoito não quero o raio de novo ai já tem um aqui eu quero tem que ter vai ser mais fácil vou botar esse nico tem mais que chegar perto não gosto vai atender não funcionou quase funcionou perdi minha vida de novo tomar aqui tipo assim se não 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 minha gente não Estou lento aqui, provavelmente se pode desistir. Não tenho dizer nada o que não posso ter. Só é uma coisa que eu acho que ele faz na passagem. Ah, melhor. Oh, mano. Isso aí? Eu vou dar pistachio. Ah! Um. Seria. O que eu sei? Ah, conseguimos. Ah, conseguimos. Conseguimos. Ah, conseguimos. Conseguimos. Ah, conseguimos. Conseguimos, campeões. Realmente, né? Não é o segundo lugar de xeobodilus. Conseguimos, agora vamos jogar. Vamos jogar. Não é o melhor de falsa aqui. Fácil, né? Fácil demais. O que é o fio agora? O que é o fio agora? A gente vai jogar mais um nível ou a gente já consegue pegar a palhafa? Acho que você está precisando. Passejos e lâmpadas. Vamos ter agora mais duas chances. Ah, não veio junto. Sacanagem, né? Não veio junto. Pura sacanagem que não veio junto. O que é que viesse pra gente conseguir coxar de gaga com o ataque a nível? Não ganhamos isso. Ah, ele não dá mais pra combinar, né? Não dá mais combinações? Nada. Seja esses dois. Vou trazer tudo por outro lado. Ah, fiz um borde de luz. Preciso tirar. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos um pouquinho. Seja esses dois. Oito jogados. Tô achando que eu não consegui. Tô achando. A minha opinião. Tô achando que eu não consegui. Não. Eu não gosto de fazer viagem. Tô achando que eu tenho que achar o que eu vou. O que eu vou. O que eu vou. Tô achando que eu vou tomar a respiração. Ai. As minhas posições são mais lâmpadas. Hum. Eu não sou muito obrigada. Eu não tenho uma bola de luz. Não dá. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo perto. Mas eu tô sentindo dinheiro. Eu tô de luz da pipa. Eu posso ter mais uma chance. Senão. Senão sair vai ter que ser de árvores. Senão sair vai. Senão. 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 Senão tem que jogar a mão. Coisa de dia assim. Bola você. Gente. Você vai dar uma luz. Você vai dar uma luz. Escreveu. Não sei. Você vai dar uma luz. Também. Escreveu. Escreveu. Eu não consegui muito. É. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Opa. Mas o tempo. e aí e aí e aí e aí vocês que faltam tem coisas estranhas não adiantou nada não adiantou nada preciso de circo não dá? ah, tá tocado e de novo ai pedimos uma vida e não dá mais né esse foi o vídeo até o próximo vídeo tchau tchau pessoal